É isso mesmo que vocês viram no título do vídeo. Tem muitos smartphones por aí que nem sequer atualizaram para o Android 12 ainda e já foi liberado as novas ferramentas, as novas funções que virão no futuro Android 13. E a gente confere isso, é lógico, depois da vinheta, né? Mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Pedro Henrique e antes da gente partir para esse vídeo de hoje eu vou estar pedindo só uma coisa para você. Para você se inscrever no canal, deixar seu like aqui embaixo e me seguir no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela agora. E como eu falei anteriormente, muitos smartphones por aí ainda nem sequer atualizaram o Android 12 que, querendo ou não, ainda é o sistema operacional, ainda é o Android mais recente que temos no momento. Mas já foi liberado as novas funções, as melhorias que virão no Android 13 que logicamente não foi divulgado nenhum tipo de data de lançamento desse sistema operacional. E para a gente iniciar, a primeira novidade que vai trazer o Android 13 é nada mais nada menos que a barra de tarefas com até 6 slots. Para quem não entendeu, eu vou estar explicando. A tela inicial dos dispositivos, atualmente, o normal é ter até 5 ícones de aplicativos. Já no Android 13, para os smartphones que já têm uma tela maior, que conseguem trazer mais rendimento, mais dimensões do sistema operacional, você vai conseguir colocar até 6 aplicativos na tela inicial do seu smartphone. Então, isso é uma coisa muito interessante que eu achei que vai ajudar mais na organização dos aplicativos e vai ter mais espaço para você aí. Então, na minha opinião, está mais do que aprovado. Já na segunda, está mais para melhoria, na verdade. O que vai vir no Android 13 é os ícones do tema Material. Vocês conhecem esse tema? É aquele tema dinâmico que veio no Android 12, que iniciou-se no Android 12. E esse tema, na verdade, você vai selecionar um tema do sistema que esse tema vai aplicar uma cor, no geral, para todos os aplicativos. Por exemplo, você selecionou a cor bege lá no tema do seu smartphone. Então, a partir do momento que você entrar no Gmail, vai estar essa mesma cor bege que você selecionou lá nas opções de tema do seu smartphone. Então, esse é um negócio bastante interessante que, na minha opinião, eles colocaram no Android 12. Só que o único problema é que isso está meio que no início ainda. Ainda muitos aplicativos não foram adaptados para essa nova tecnologia. Já aqui, no Android 13, muitos ícones de muitos aplicativos que ainda não tinham sido adaptados para esse novo sistema de tema Material do Android, vai poder ser aplicado no Android 13. Então, vai ser uma coisa bastante interessante porque, assim, é meio sem graça, né? Você aplica um tema que vai ter toda uma dinâmica lá no seu aparelho e tudo. E, por exemplo, só o Android Auto que fica por fora lá, por exemplo. Fica estranho, né? Todos os aplicativos de um jeito e só um padrão do jeito que ele vê. Já para a nossa terceira novidade, que isso sim se encaixa na parte de novidades, o Android 13 vai trazer um novo modo silencioso. Ele vai reduzir boa parte dos recursos lá dentro do sistema que podem fazer algum tipo de barulho ou vibração. Ah, por exemplo, aquele teclado do Google lá, o Gboard. Ele, na hora, no normal, ele vai vibrar na hora que você digitar alguma coisa, não é? Sim, aí na hora que você colocar nesse modo novo de silêncio, ele vai ficar quietinho. Você não vai receber notificação, o teclado Gboard não vai chegar nada também, não vai vibrar nem nada, então vai ficar tudo literalmente silencioso no seu aparelho. Porque isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Mas já chegando no final desse vídeo de hoje, eu quero que você me conte o que você achou dessas novidades e melhorias do Android 13. E sim, na minha opinião, não foi aquela mudança drástica que foi da transição do Android 11 para o Android 12. Porque no Android 12 já foi aquela repaginada total, né? Já foi aquela implementação daquele tema dinâmico que eu tinha falado para vocês, o material em todo o sistema, nos ícones, até dentro do aplicativo. Então foi algo bem inovador. Inclusive a barra de centro de controle do Android, vou chamar assim, já ficou bem diferente. Muita gente criticou porque ficou algo bem, assim, extenso, um negócio bem absurdo comparado ao que estava antes. Mas, na minha opinião, eu gostei. Já o Android 13 não teve tantas mudanças assim porque acabou de mudar. O Android 12 acabou de mudar o design, acabou de dar uma repaginada. Então não tem nem por que eles mudarem de novo o design drasticamente. Porque, né? Não tem necessidade nenhuma fazer isso. Então, na minha opinião, no geral, essas mudanças que vai ter o Android 13 são meio que justificáveis, né? Mas sem mais enrolações, muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo de hoje. E, é lógico, eu te vejo no próximo vídeo, né? Valeu!